E aí pessoal, tudo bem? Bom, como vocês sabem, há vários dias atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal, bem polêmico né, inclusive, comentando sobre o suposto fim do GTA V Legacy, que já estava sem atualizações há praticamente um ano. Inclusive, lá eu disse que não iria mais comentar sobre nada relacionado a este tema, porém, para surpresa de todo mundo, na madrugada de hoje, foi postado um vídeo bem misterioso lá no canal Daniel Santos, que é um dos desenvolvedores principais do GTA VL, onde ele simplesmente mostra uma gameplay do jogo. Mas, afinal, o que tudo isso significa? O que de fato foi adicionado nesta suposta atualização, né? E o melhor de tudo, será que agora teremos uma nova versão pública? Bom, fiquem tranquilos, porque é justamente sobre tudo isso que vamos falar no vídeo de hoje, tá? Mas antes, eu peço a sua colaboração através do botão de like aqui embaixo, e se possível, peço que se inscreva aqui no canal também, ativando as notificações. No mais é isso, sem mais delongas, vamos logo conferir a tão aguardada atualização do GTA V Legacy. Pois bem, caso tenha caído aqui de paraquedas, esse projeto que eu estou falando é um que surgiu lá em 2019, com o objetivo de trazer elementos principais do GTA V para o GTA San Andreas de Playstation 2, modificando o jogo a ponto de simplesmente parecer um game novo. Na época, ele foi uma expansão enorme para o cenário de mods no GTA, vários projetos surgiram a partir das ferramentas que foram criadas para modificar o GTA V Legacy, né? Então foi uma revolução geral ali no cenário do PS2, começou a se equiparar muito com a versão de PC do jogo, né? E isso fica bem claro quando vemos qualquer gameplay do jogo, né? Você vê que é um negócio de outro mundo. Mas, enfim, depois de um ano de ouro para esse projeto, onde tiveram várias novidades e coisas revolucionárias para o Play 2, em meados de 2021, tudo começou a ficar mais devagar e o projeto teve o seu suposto fim. Afinal, os desenvolvedores já não tinham mais tempo para trabalhar no GTA VL. Inclusive, o próprio Daniel Santos era um dos que mais estavam envolvidos em outras coisas, então era bem improvável nessa volta dele. No entanto, para nossa alegria, ele conseguiu ter um tempinho ali para fazer algumas modificações no projeto, né? Graças a algumas coisas novas que ele conseguiu implementar que fazem o projeto alavancar e muito para outro patamar, no que se diz respeito à instabilidade e funcionabilidade. É justamente isso que vamos falar agora. Começando com o próprio Daniel, ele comentou comigo que está bem animado, tá? Para essas novas possibilidades que se abriram, mas por ora ele não prometeu nada. Então, mantém os pés no chão. A ideia é implementar tudo isso conforme for possível e finalmente lançar uma nova versão pública. Mas eu quero deixar bem claro mesmo que não tem nenhuma data para esse lançamento e não tem nenhuma confirmação de que isso de fato vai ser lançado. Calma, pessoal. Vocês são muito afobados, cara. O cara fala qualquer coisa e você já sai enlouquecidamente espalhando para Deus o mundo. Não sei o que, vai ter tal, não sei o que, começa a encher o saco do cara. Cadê, cadê, cadê? Vai lançar quando, né? Não é assim, tá, pessoal? Vamos com calma, pés no chão e vamos ouvir o que eu tenho a dizer, né? Para vocês não saírem por aí enlouquecidos com informações pela metade. Bom, basicamente essa gameplay que o Daniel postou no canal dele mostra duas coisas importantes. A primeira é que finalmente foi possível implementar a famosa biblioteca Cleo no PS2, coisa que até então era completamente impossível, né? E só isso já abre várias possibilidades no cenário de modificação no próprio GTA V Legacy, já que agora é possível adicionar mods mais complexos sem usar nenhuma gambiarra ou ferrar o desempenho do jogo por completo, tá? O segundo ponto importante que é mostrado no vídeo é a presença das modificações do código através do GTA III Script. Eu sei que pode parecer algo complexo, tá, mas não é. O que vocês precisam entender é que isso é muito importante para trazer um mod muito mais bem otimizado e que praticamente não terá problemas de crachamento e coisas do tipo, tá? Ou seja, podemos dizer que o Daniel já fez tudo praticamente do zero. Então, eu sinceramente estou bem animado, tá, para atualizações futuras, principalmente porque eu consigo perceber a animação do próprio Daniel. Mas eu peço novamente para vocês não comecem a tentar cobrar o cara por novidades ou adicionar isso aqui. Ele fica, ó, adicione isso aí, coloque isso aí, tem que botar isso, tem que fazer isso aqui. Cadê? Cadê as novidades? Vai lançar quando? O cara passou uma semana sem postar na... Cadê? 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 Cadê as novidades, tá? Nós já vimos inúmeras vezes isso dar muito, muito errado e simplesmente acabar com vários projetos inteiros da própria comunidade do PS2. Temos o exemplo aí do ARDS-X2, que foi de base graças a essa comunidade tóxica, né? Então, esse vídeo foi mais para dar uma excelente notícia, né, para vocês e explicar por cima do que se tratam essas novidades postadas lá no canal do nosso amigo Dani, beleza? Então é isso, tá? Passem lá no canal dele e fiquem ligados porque eu acho que vão vir muitas novidades por aí e certamente vocês não vão querer ficar de fora. Enfim, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, caso você tenha gostado e confira as novidades aqui no canal, tá? Tenho certeza que você vai curtir bastante o conteúdo. E é isso, valeu e até a próxima. Fui!